Fala galerinha! Beleza? Seja tudo isso aqui é mais um vídeo do canal E galera, dessa vez estou aqui para mostrar para vocês como instalar mod, beleza? Como instalar mod no seu Minecraft Se você já sabe instalar mod, fecha esse vídeo que é para quem não sabe, beleza? Bom mano, você vai entrar na PlayStoy do seu celular PlayStoy eu acho que todo mundo conhece, é claro A PlayStoy que baixa as coisas aí Bom, então você vai vir aqui na PlayStoy e vai botar Como espera, vamos botar aqui Blo... Bloque Launch, beleza? Vai clicar aqui nesse nominho, Bloque Launch E vai esperar carregar aí e vai aparecer isso aqui Bloque Launch é gratuito Esse aqui que vocês estão vendo, ó Esse aqui que eu estou clicando, beleza? Vamos clicar em cima dele E vamos instalar isso aqui, mano Vamos instalar esse Bloque Launch aqui, beleza? Eu vou instalar aqui para estar mostrando para vocês Como eu disse, eu vou mostrar passo a passo, beleza? Então vamos esperar aqui Bom, e eu postei um vídeo aí de um mod de portas, velho Então se você gosta de mods Vá lá e baixa o mod para você já... Já aprender aqui e jogar com esse mod Bom, mano, já está quase baixando aqui Ele está instalando agora, beleza? Vamos esperar instalar aqui o Bloque Launch Vamos esperar aqui Bom, galera, e para você instalar mod, velho O mod tem que ser compatível com o seu Minecraft Se o caso do Bloque Launch está crashando direto É porque o mod não funciona, beleza? Tem que baixar o mod certo para a sua versão do Minecraft Se o seu Minecraft é 0.15.2 Tem que ser o mod para o Minecraft 0.15.2 Se o seu Minecraft for o 0.15.4 Que é a versão mais recente aí que temos Tem que ser o mod para ele, beleza? Pronto Já instalamos aqui E agora vamos baixar o mod Para quem não sabe baixar o mod, beleza? Então você vai entrar lá no Shome Bom, galera Esse aqui é o mod das portas, beleza? Então se você não tem Tem um vídeo aí mostrando esse mod Vá lá na descrição e tem Baixar o mod mostrado no vídeo No último link você vai baixar esse mod aqui Então vocês vão clicar aqui nesse dominho Download 131 0GB E praticamente já vai botar aqui Vou botar aqui substituir arquivo Porque eu já tenho, beleza? Fazendo o download Bom, mano Baixou o mod aqui Aí pronto Vocês vão fechar essa página aqui, beleza? Espera aí, galera E vamos aqui para o bloco launch da Play Store Bom, como já instala o seu bloco launch Você vai apenas abrir ele Bota aí, abrir aqui Agora vamos esperar um pouco aqui, beleza? Para carregar o bloco launch Vamos esperar um pouco Bom, velho Eu acho bem fera mod Porque São muito top, mano Vamos esperar aqui um pouco Vamos, vamos Pô, galera Deveem quando aparecem os anúncios aqui no bloco launch Mas só se você tiver com Wi-Fi ligado, beleza? Se você delinear seu Wi-Fi não vai aparecer Bom, pronto Já entramos Agora você vai vir nessa chavinha aqui em cima, tá vendo? Bem no cantinho aqui E vai clicar nela Aí vai esperar um pouco E vai vir aqui Launch opções Nessa última aqui E dá um clique Aí depois vocês vão vir aqui, mano Ó Manejo modo script Nessa opção aí que tá aparecendo aí, ó Essa, beleza? E vão ativar, velho Eu era Aí ativei Vou ativar aqui essa opção E vão clicar nela, beleza? Vão vir nesse mais Aí vão vir aqui nesse local Estouration E seu mod vai estar baixado na pasta do download Aí você vai dar um clique aqui Extraidons mod E dá um clique em cima dele E pronto Seu mod já está instalado Aí você fala Ah, como é que eu vou entrar? Bom, só você voltar aqui E voltar Aí vai esperar um pouco O seu bloco lá Acha que carregar, beleza? Então vamos esperar um pouco aqui Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar mais um pouquinho Mais um pouco Pronto, mano Agora você vai vir jogar E vai criar seu mundo normalmente, beleza? Criar mundo E vai esperar um pouco aí Carregar o mundo Vamos esperar aqui E quando o mod está lá vai aparecer aqui, ó Nesse canquinho Extraidons Versão 0.5.0 Por Endman Minibox 27, beleza? E pronto Seu mod já está instalado E pra você achar o mod Bom, como eu vou achar os meus mods que eu instalei Você vai abrir seu inventário aí E tem mods que fiquem nessas partes aqui, beleza? Bom, esse daqui das portas Ele vai ficar nessa parte da chavinha E como você pode ver Já apareceu porta aqui de diamante Porta de ouro, mano Olha o tanto de portas que temos aqui De obsidias Bem fera Essas portas aqui eu achei, velho Porque é umas portas bem top, beleza? Bem top mesmo Olha só, mano Deixa eu botar outra aqui pra estar mais tempo pra vocês Temos essa daqui de ouro E essa daqui de obsidia, velho Olha só Bem top, hein galera? Bom, mano Mas o vídeo era esse aí Eu espero que vocês tenham gostado E ter ajudado vocês a instalar mod, beleza? Se você conseguiu instalar mod Deixa aquele likeão Compartilhe o vídeo com seus amigos E tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau